Oi gente, muito boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso espaço, a nossa sala de estar. Convida seus amigos, sua família. É sempre um prazer e uma honra ter você aí com a gente. Nós estamos no início de março, dia 8, comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Portanto, hoje eu ergo a minha taça em um brinde à imensidão que é a mulher. Mulheres guerreiras, fortes, determinadas, que enfrentam diariamente desafios e preconceitos, mas que nunca perdem a sua essência e beleza. Mulheres que lutam por seus direitos e pela igualdade de gênero, quebrando barreiras e conquistando mais espaços. Mulheres que são sim mães, filhas, irmãs, amigas, empreendedoras e tantos outros papéis, sempre com muito amor e dedicação. Brindo a todas as mulheres que com sua coragem e sensibilidade tornam o mundo um lugar melhor. Que continuemos unidas e empoderadas, celebrando nossas conquistas e avançando cada vez mais. Um brinde a todas nós. Sejam bem-vindas. E ó, o programa de hoje é importante porque é pra você mulher, né? Pra você adolescente, pra você mulher que já é mãe e pra você homem também, pra que você possa conhecer um pouco mais as nossas particularidades. A minha primeira convidada é uma figura icônica no mundo do esporte. Tem uma carreira lendária no vôlei brasileiro. É considerada uma das maiores atletas da história do vôlei, eleita pela Federação Internacional de Vôleibol entre as quatro melhores atletas do século XX. Seja muito bem-vinda, Fernanda Venturini. Tudo bem, Fernanda? Boa noite. Oi, Amanda. Como é que você tá, querida? Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Olha, minha próxima convidada é advogada, especialista em direito das famílias e criminal. Filha de uma mãe solo, sobrevivente da violência doméstica, transformou as adversidades enfrentadas por sua mãe no sistema de justiça e uma fonte de força pra defender mulheres que compartilham de experiências similares. Seja bem-vinda a Letícia Campos. Letícia, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Prazer em te receber. Olha, a próxima convidada é artista plástica desde 2012, lutando contra o câncer de mama, agora metástrico. Ela tem... ela mantém uma ONG chamada Vilma Cano, que faz diversos tipos de doações pra mulheres com a doença ou em prevenção. Vilma, seja bem-vinda ao nosso programa. É cano ou cano que pronuncia? Cano? Tudo bem, Vilma? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Minha próxima convidada que vem aí tem uma história marcada por superação e talento. Ela emociona o Brasil com sua voz, carisma, conquistando seu espaço no teatro, na música, na televisão, nos maiores palcos do nosso país. Vem pra cá, bem-vinda, Thalita Pertuzate. Minha linda! Bem-vinda, Thalita. Obrigada. O palco é todo seu, viu? Obrigada. É, Alder. Obrigada por estar aqui com a gente. Bora cantar um pouquinho. Sim. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, coitado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que sou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o seu quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nações. Mais um dos mesmos e vivemos. Muitas férias, a gente não tem que lhes pôr-se mais. Essa mulher é maravilhosa, gente. Talita, que voz linda. Não, e ela canta, que parece assim que ela está falando. Qualquer coisa, sem esforço nenhum, que coisa linda. Parabéns, benção ao teu talento Que coisa mais linda É um prazer te receber aqui Sou fanzaça do seu trabalho Fique à vontade, sente-se conosco Thalita, você começou a cantar em coral de igreja Com dois aninhos E tu vem de uma família musical? Não, mas minha mãe na verdade Canta e ensinou a gente O pouco que ela sabia A gente vem da periferia Então não tinha dinheiro Pra técnicas vocais A aula de canto, e acho que esse papel Da mulher, a minha mãe Ela é minha referência De mesmo com pouco, fazer muito E assim ela ensinou a gente a cantar em casa Que coisa linda Você mora no Rio ainda? Eu moro em Niterói Mas nasceu no Rio e continuou por lá Você vem de uma família de quantos irmãos? São uma, tenho só mais uma irmã Que também canta Débora Pinheiro, maravilhosa Mas tem só minha irmã, minha mãe tinha muitas complicações Pra ter filho Eu acho que se não tivesse já teria uns 10, 11 Porque nós duas somos do mesmo ano Ela é de janeiro e eu sou de dezembro de 88 Olha que coisa linda É, Alder, não posso deixar de agradecer a sua participação É, Alder, faz parte da banda aqui da TV Aparecida Obrigada por estar conosco nessa noite, viu? A Thalita citou também a mãe como uma fonte de inspiração Já que nós estamos comemorando o Dia das Mulheres Logo mais vamos comemorar também o Dia das Mães Quem é a mulher referência na vida de vocês? Normalmente é a mãe Mas às vezes a gente tem uma grande professora, uma mentora Uma tia, uma irmã Alguém que também teve esse colo de carinho Fernanda Bom, minha mãe, né? Minha mãe foi professora de português Hoje tem 80 e pouquinhos anos Mas ela sempre foi uma mulher forte Fazia natação Sempre praticou esporte Acho que também eu puxei o esporte muito por causa dela Então minha mãe sempre foi uma mulher assim Que mandava em casa, né? Pode-se dizer assim Naquela época que eu morava Com 15 anos eu saí pra jogar em São Paulo Então até os 15 anos que eu acompanhei Minha mãe mandava muito em casa Você é natural do Rio também? Hoje eu moro no Rio e São Paulo, né? E você, Vilma? No meu caso, acho que todas as mulheres da minha família Foram minha fonte de inspiração Acho que já posso falar Todas as mulheres que morreram na minha família Morreram de câncer de mama E aí eu tive o diagnóstico em 2012 Com metástase em 2017 E posso dizer que todos os dias Elas me inspiram muito E você está em tratamento desde 2012 Foi a primeira vez que você descobriu Em 2017 Quimio, essas coisas Desde 2017, então Isso, desde 2017 Continuamente? Continuamente Tomo quimioral em casa A cada 21 dias Eu estou na quimioterapia Mas os tratamentos hoje mudaram muito Então, ninguém diz que eu estou doente Eu tenho as minhas limitações físicas Você não está doente Reformule essa frase Ninguém diz que eu estou em tratamento Ninguém diz que eu estou em tratamento Para a minha cura Para o meu bem É, eu me sinto muito bem Que coisa boa Isso que importa Isso que vale É isso que importa E foi daí que surgiu a tua ONG Isso Em 2012 Quando eu tive o diagnóstico Mesmo com o plano de saúde Eu não consegui tratamento Os médicos diziam Que o meu plano não ia cobrir E não era verdade Quando um médico aceitou Mandar a documentação Para o plano de saúde Eles aprovaram tudo Em três dias Então eu passei cinco meses Achando que ia morrer No desespero Eu comecei a recortar papel Desenfreadamente Comecei a colocar em prática Um sonho de criança Que eu queria ser artista plástica Mas nascendo na periferia Eu sempre ouvia Que eu iria morrer de fome Então eu me formei Designer gráfica Publicitária E assim eu toquei a minha vida Então no momento Que eu pensei Que eu fosse morrer Eu fui fazer artes plásticas Porque era o que eu ia deixar Para o mundo Fiz uma série de obras de arte Que eu chamei De peito aberto Era o meu legado Mas aí eu consegui O tratamento Vendi essas obras O que foi a minha Salvação financeira Porque no primeiro tratamento Eu fiquei dois meses Sem movimento Nos dois braços Para poder fazer a cirurgia Então a minha salvação financeira Foi a venda dessas obras Então quando eu terminei O primeiro tratamento Eu tinha isso muito claro Eu vou continuar esse trabalho E vou doar toda essa grana Para quem estiver começando O tratamento no SUS E foi assim que eu comecei O trabalho da ONG Hoje eu não consigo mais juntar Tanto dinheiro Para fazer doações em dinheiro Mas passei a fazer Parcerias com empresas Distribuir alguns kits Que eu chamo Kits de autoestima No hospital A gente leva um pequeno mimo Com um cosmético Uma bijuteria Um lenço E aí a gente leva O acolhimento Um sorriso Para quem está no hospital Nós já atendemos Mais de 13.600 pessoas No hospital É bastante É bastante gente E eu acho que Foi o câncer Que me deu esse presente Porque é muito gratificante Esse trabalho E foi assim que Tudo fez sentido Na minha vida Eu acho que esse é um trabalho Que ele me completa Eu acho que O fato de eu ter tido A metástase Serve como exemplo Para muitos pacientes Que se espelham em mim Tanto nos hospitais Quanto nas redes sociais E assim Eles perdem um pouco Daquele medo Porque tem Tem uma coisa Um estereótipo Em cima do paciente Oncológico Hoje a gente Já não sofre Mais tanto assim O primeiro contato Com o câncer de mama Que eu tive Foi há cinco anos de idade Foi a minha tia-avó Eu não sabia nem O que era isso E de repente Eu ouvia a minha tia-avó Careca E eu cuidava Da peruca dela Eu não entendia Porque tinha um sutiã Cheio de coisa dentro Mas aos poucos A vida foi me Mostrando Que toda Essa experiência Difícil Pode sim Ser transformada Em algo muito bom Para todo mundo Que está passando Por isso agora Ou vai passar Por isso Algum dia Que coisa linda Vilma Que lindo Quando a gente pode Através de uma dor Curar outras pessoas Uma dor que é nossa E nós vivemos Das inspirações E modelagens De outras pessoas Para tudo Para ser um empreendedor Para tudo Você sempre se molda Em alguém Modela por alguém E o que você comentou Tenho certeza Que esses pacientes Quando veem você Como você está Isso traz um traço De esperança De fé De motivação Na vida deles Incrível Parabéns Muito obrigada Realmente é muito É muito gratificante Que lindo Letícia E você Quem é a mulher Que inspira Ou já inspirou A sua vida Boa noite Amanda Boa noite Boa noite a todas A mulher que me inspira Diariamente É a minha mãe Minha mãe É a minha referência Ela Não tem como Nem não Não me emocionar Porque Toda a minha vida Ela foi baseada Na força Que a minha mãe Trouxe Para mim Sabe É Hoje eu advogo Para vítimas de violência doméstica Porque eu vi Essa mulher lutar Eu vi Eu me espelhei Na história Que ela Que ela Escreveu Para mim Porque foi Pensando em mim E no meu irmão Que ela largou Um lar violento Que ela Escreveu uma nova história Para que a gente Não tivesse Esse espelho De que mulheres Devam ser submissas De que mulheres Mereçam apanhar De que mulheres Mereçam Serem subjugadas Você viu sua mãe Apanhando Você e o seu irmão Viveram isso Dentro de casa Sim Nós crescemos Em um lar violento E durante Eu até preciso Fazer uma consideração Se você me permite Amanda Porque As pessoas Elas têm Um estereótipo Do que é o agressor E do que é a vítima E quando eu falo Assim Que eu cresci Em um lar violento As pessoas talvez Possam imaginar Um certo padrão Para um agressor Para quem Para uma pessoa Que é o meu pai Meu pai é uma das pessoas Que eu mais amo na vida E eu sei que é difícil Para as pessoas entenderem isso É difícil porque As pessoas acreditam Muito nas novelas De que existe vilão De que existe mocinha E a complexidade Da violência doméstica E familiar contra a mulher É muito maior do que isso É até difícil Isso é uma dificuldade Que a gente tem No combate à violência Contra mulheres Porque as pessoas Esperam justamente isso Então elas não reconhecem Que o agressor Pode estar dentro da família delas E ao invés de acolher A vítima Eles acabam Minimizando aquela situação Ah, isso é briga de casal E isso foi uma grande dificuldade Da minha mãe Minha mãe encontrou A dificuldade de receber apoio Dentro da família Porque ninguém aceitava O que ela estava vivendo Até porque Minha mãe também não preenche Uma expectativa social De vítima Ela não tem Um estereótipo De vítima Minha mãe é uma mulher De fibra Se você conhecer minha mãe Você vai falar assim Essa mulher jamais Passou por isso Por tanto tempo É porque ela não tem Esse perfil De mulher submissa Minha mãe sempre foi Independente financeiramente Ela sempre foi uma mulher Que De força mesmo Ela é esse espelho E ela foi vítima de violência Então quando eu falo Que eu cresci Em um lar violento As pessoas às vezes Devem imaginar Ah, é um Uma pessoa Um agressor Típico de novela É uma vítima Típica de novela Mas a vida real Não é assim A gente não pode criar Esses estereótipos Porque isso acaba Atrapalhando O combate à violência O agressor Ele pode estar Dentro da nossa família Pode ser o nosso pai Pode ser o nosso irmão Um filho Um vizinho educado Um homem trabalhador Um filho afetuoso A violência contra a mulher Ela está em todos os lugares E o que te fez Ser advogada E trabalhar Pela causa das mulheres Foi Você ver tudo isso Dentro da tua casa E tua mãe Buscar por justiça E essa justiça Ser tardia Não chegar Demorar É isso? A primeira O primeiro não Que nós encontramos A Amanda Foi Quando a gente chamou A polícia Pela primeira vez É importante dizer isso Que a minha mãe Tentou uma vez Eu tinha 10 anos de idade Meu irmão tinha 5 Nós fomos morar No norte de Minas Ela saiu com a mão na frente Outra atrás Só que Vários desafios Existem muitos desafios Para mulheres Que hoje Estão numa realidade Num ar violento Desafio financeiro Minha mãe Que não era uma pessoa Dependente financeiramente Do meu pai Ela encontrou Dificuldade financeira Porque a gente está falando De uma mulher Com dois filhos pequenos Então não é fácil Por mais que você tenha Um emprego Não é fácil A falta de apoio A minha mãe Até tinha o apoio De uma pessoa ali E outra lá Mas a maioria das pessoas Diziam assim Eu acho melhor você voltar Então E também porque Eu e meu irmão Nós crescemos Num ar violento Então pra gente Aquilo era normal Era normal na casa Dos meus amigos Era normal na casa Dos meus primos Então eu via Eu via Minhas tias Sendo agredidas E eu falava assim Uai, mas a minha tia Não terminou Por que que você vai embora? Então com dez anos Eu não entendia Porque aquilo pra mim Era normal Eu cresci com aquela realidade E aí eu culpava a minha mãe Eu chorava de saudade Eu queria voltar Pra escola que eu estava E então ela não Ela não aguentou Ela teve que voltar Pro ciclo de violência E quando Ela realmente conseguiu Encerrar esse ciclo Que a gente fala Ciclo de violência Porque A violência contra a mulher Dentro do ambiente doméstico Ela não é episódica Ela Ela Se caracteriza É um fenômeno recorrente Então começa com Uma tensão Depois tem uma explosão E tem o que a gente chama De lua de mel Que é a reconciliação A tentativa do agressor De fazer com que aquela mulher Continue ali Então são promessas De que eu vou mudar Ah, eu estava bêbado Ah, aquele dia Exatamente E aí esse ciclo Ele continua E muitas vezes A mulher não encontra Forças pra sair De lá de dentro Não encontra forças Porque tem o ideal De família Eu quero Minha mãe Fala isso Uma vez eu perguntei A minha mãe Eu falei assim Mãe, por que você demorou tanto? E ela falou Ela falou Eu tive um pai Eu queria que você tivesse um E isso dói Isso dói Porque ela tinha um ideal De família Ela queria que eu E meu irmão tivéssemos Mas depois ela percebeu Que a melhor coisa Que ela fez Foi justamente Ter encerrado esse ciclo Porque ela mostrou pra gente Olha, isso não é normal Não é normal Uma mulher apanhar Não é normal Um homem achar Que ele tem direito Sobre o seu próprio corpo Não é normal Então ela trouxe Esse exemplo pra gente Então quando eu falo Que a minha mãe Ela é minha referência De força É nesse sentido Porque ela Ela foi Essa pessoa Que me mostrou Que uma mulher Não nasceu Pra ser submissa Subjulgada Existe a possibilidade De um casamento feliz E eu falo Que até isso A minha mãe me deu Porque ela me mostrou Como um homem Deve tratar uma mulher Se ela não tivesse Me mostrado Como um homem Deve tratar uma mulher Eu certamente Não teria o casamento Que hoje eu tenho Ai, ai É difícil, né Hoje nós estamos Fazendo um programa Em homenagem às mulheres E aí com risos Lágrimas Choros Mas acima de tudo Com histórias de vida Que tocam, né Gente que superou Que ressignificou A Letícia Terminou sua fala No primeiro bloco Ressignificando Uma situação familiar Que ela teve Hoje ela é casada Bem casada E como que é importante A gente virar, né Fernanda Algumas chaves De coisas que acontecem Na vida da gente A gente não pode Ficar vivendo Nesse luto, né Ela tem que passar Passou, passou Vamos tentar virar A página, né É difícil Mas acho que ela já Pelo que eu conversei Com ela Ela já está E acho que esse Esse trabalho dela É um pouco de Dela poder ajudar Como ela não pôde Ser ajudada Dela poder ajudar Os outros É muito legal Fernanda Durante toda a tua vida E engraçado A gente estava comentando Agora aqui no intervalo, né Puxa vida A coisa está tão moderna E ainda tem homens E aqui eu não estou falando Do geral, gente A gente está falando De exceções Graças a Deus Mas homens Bem sucedidos De terno e gravata Homens bacanas Que ainda cometem tantas atrocidades Contra a sua própria família Contra o seu eu Que está ali na tua casa Que são os filhos Que é a esposa E como é que pode Tudo tão moderno Durante toda a tua passagem Pelo esporte Toda a tua jornada Você sentia essa diferença De gênero Muito gritante Em várias circunstâncias Como era? Acho que eu tenho 53 anos Muito tempo atrás Eu sentia Mas hoje em dia Eu não sinto Eu acho que Nessa parte evoluiu Eu acho que a mulher Hoje está muito Está superando os homens Em muitas coisas Em muitas atividades Em muitas profissões Hoje a gente vê Mulheres em cargos Altíssimos Então eu acho assim Que antigamente A mulher andava atrás Hoje a mulher Anda junto com o homem Tanto questão de salário Também No masculino As mulheres hoje Ganham até mais Que os meninos No vôlei Posso dizer Então assim Eu acho que a mulher Hoje está com tudo Eu posso dizer isso Tinha na tua época Atrás Uma compatibilidade De salários Na minha época tinha um pouquinho A gente ganhava menos A gente ia Os homens iam na executiva A mulher a gente ia atrás Sabe? Tinha umas coisas assim No tênis Hoje a gente viu Que já equiparou O salário Antes era gritante A diferença Então eu acho Que o mundo está Equilibrando-se Eu acho Fernanda Hoje você tem O teu canal do YouTube Você fala sobre Medicina integrativa Você fala sobre saúde E tudo isso surgiu A partir de uma questão De saúde tua Quando eu parei de jogar Em 2014 Aí eu comecei Dor no joelho Dor no pescoço Que o vôlei O vôlei de alto rendimento Ele estraga o corpo Ele não é saudável E ali eu falei Caramba Eu estava depressiva Usava o chip da beleza Que eu falo para as mulheres Não use o chip da beleza Porque o chip da beleza Ele tem gestrinona Gestrinona o corpo Não reconhece Não é natural É um hormônio artificial E ali eu comecei A tomar antidepressiva E ali eu estava Poxa Triste E ali eu comecei Falei Gente, não é possível Que em pleno século XXI Não tenho nada Que eu possa Me curar E aí eu comecei A fazer Fiz curso de ozonioterapia De biorressonância De hormônio E aí eu fui aprendendo E atestando em mim Hoje tem célula tronco Eu fiz nos meus joelhos Eu melhorei assim Hoje eu faço coisas Que eu nem fazia na época Então hoje assim A medicina integrativa Veio para completar A medicina dos remédios Que remédio é para remediar Não é para curar nada E a medicina integrativa Hoje cura-se todas as doenças É incrível Muito legal Muito legal mesmo Thalita Você é muito jovenzinha Só fareço, gente Só fareço Muito jovenzinha Mas eu sei Que você vem de periferia Você vem de uma família humilde Que você não pôde ter Talvez o estudo musical Pelo menos Que você gostaria de ter tido O que você viu da vida Até hoje? O que você tem De forte De marcante De recordação Da sua infância Da sua juventude Cada uma aqui Deu um testemunho De uma fase difícil Mas de uma fase Que serviu Como combustível Para ressignificar Como é que foi para você? Para mim Acho que foi muito Foi muito forte Hoje eu tenho uma visão Da vida Que é muito engraçada Os meus amigos costumam Meu pai me chama de promotora Os meus amigos Dizem que eu tenho Uma visão 360 Falando a respeito De questões psicológicas Ela estava falando Sobre abusos A gente sofre muito A galera da periferia Sofre muito Essa pressão psicológica Do você não pode Você não vai alcançar Isso não é para você Eu cresci Basicamente Meu sonho era ser bailarina Hoje eu sou um pinóquio Minha família Me chama de pinóquio E, né, gente É um sonho Que é bem difícil Porque, meu Deus do céu Você vê uma bailarina O quanto sofre É, meu Deus É lindo ver no palco Mas a realidade A vida da bailarina Acho que é a nossa Realidade de vida Todo mundo vê tudo Muito bonito Mas não sabe A real dificuldade Então meu pai Cresceu me dizendo Que bailarina Não era coisa de preto Que pobre Não podia fazer balé E eu Graças a Deus Tive sempre um espírito Muito relutante E mesmo ali Naquela situação Da periferia Da dificuldade Eu dizia Não, não é assim Eu acho que não é assim Que funciona Lembro do meu primeiro curso De auxílio administrativo Eu fui e falei Pai, eu preciso que o senhor me escreva E ele lá Não, isso não me dá certo Que já está tudo encaixado Que é o filho Filho do riquinho É que vai fazer Você não vai conseguir fazer Não Eram 80 vagas Eu falei Senhor, nem que seja a última E vindo fazendo supletivo Então o meu ensino Com certeza Era muito ruim E ali eu virei a noite Estudando Noites e noites estudando Fiz a prova E quando eu passei O rapaz foi dando o resultado Ele veio olhando Da última página pra frente E eram cinco páginas Quando ele chegou na quarta Eu falei assim Cara, não deu pra mim E aí já estava assim Já quase pegando minhas coisas Iram embora E ele Passou Passou sim Passou em quinto lugar E eu falei assim Caraca E aí depois disso Eu cheguei em casa E falei Pai Eu passei em quinto lugar Não existe nada Que eu não possa fazer Não existe lugar Que eu não possa chegar Não existe lugar Que eu não possa alcançar E hoje Acho que isso Traz pras pessoas Essa mensagem Então onde eu vou Eu consigo virar Com propriedade Pra pessoa E dizer Não existe lugar Que você não possa alcançar Não existe o estereótipo De alguém dizer Você pode entrar aqui Ou você não pode entrar ali Todas nós Todos nós Somos capazes De fazer tudo Que nós quisermos E alcançar Todos os lugares Que linda É isso mesmo É isso mesmo É nossa força de vontade É acreditar na gente É acreditar Mas existe esse peso psicológico Com certeza Que é Você vê que é muito forte Meu pai até hoje A gente ainda tem embates em casa Porque ele tem isso Muito forte Muito incutivo Porque ele tem isso impregnado nele De uma sociedade De uma estrutura Que vem dele Muito Mas é muito impregnado fortemente Por incrível que pareça Conversando com meu pai Durante anos e anos Quem fez isso com ele Foi uma professora Olha Ele queria fazer o papel Do menino rico E ela disse pra ele Não Você tem cara de gente triste E quando a sua mãe Chegar aqui Você vai ver Que ela vai te aplaudir Porque você tem cara De gente triste É óbvio Que uma mãe Vendo o filho Sendo planta Num teatro Vai dizer Você tá maravilhoso Parabéns E assim aconteceu E ele ficou com isso Incutido na cabeça Que ele era gente triste Que a sociedade Queria ir num lugar Inferior Que ele Sabe E até hoje É uma luta Pra conversar E mesmo vendo Meu pai Meu pai veio galgando As questões Os obstáculos E ele tem essa luta Pelas violências psicológicas Que se passa Pra mulher Então gente A gente Tá sempre cercado Bombardeado Por essa opressão Por essa pressão Por essa pressão psicológica Essa cobrança Parece que a gente Tem que dar 150% mais Sempre Sabe Mas vamos avançando Sempre Porque meu filho Se é pra correr A gente corre Vilma Nem tinha sido Fundada Quando eu já tinha Começado Um trabalho Filantrópico Na época Que eu doava Os valores Em dinheiro E aí Eu procurei Um hospital Falei Eu juntei R$ 1.500 Vamos procurar Um paciente Pra doar E aí Eles me deram Uma lista De pessoas Que iriam começar O tratamento Eu sorteei No papelzinho Mesmo Pra mostrar Nas redes sociais Que tava tudo Que era tudo Transparente E aí Quando a gente ligou A paciente Tinha morrido Então A sensação De Impotência Foi muito grande Mas no mesmo Momento Em que eu chorava Eu pensava É porque Tem outra pessoa Que precisa Que vai fazer Bom uso Desse dinheiro Eu não terminei De pensar De concluir Esse raciocínio Quando uma pessoa Procurou Assistente social Do hospital E pediu Uma cesta básica E aí Eu falei É ela Segura essa mulher Porque é ela Pra ela Que a gente vai dar O dinheiro Cheguei Pra conversar Com ela Ela não podia Falar que tinha Juntado Um dinheiro Nada disso Então inventava Uma história Ah, eu sou blogueira Quer contar Aqui sua história Pode inspirar Outras mulheres E ela falou Claro Claro Vamos contar Sim Vamos contar Minha história E começou Tô vindo da Bahia Acabei de descer Do ônibus É Eu passei Uma semana Dormindo no sofá Porque assim Que eu tive O diagnóstico De câncer O meu marido Me mandou Embora E já colocou Outra mulher Pra dormir Com ele Na minha cama Depois de uma semana Dormindo no sofá Ela pegou o ônibus Veio pra São Paulo Não tinha Nenhum parente Aqui Ia fazer o tratamento E não sabia Nenhum dia Dormir A pessoa Que tava do lado Dela No ônibus Disse Não Você vai ficar Na minha casa E levou Essa mulher Pro Jardim Ângela Que por coincidência É o mesmo bairro Onde eu nasci Levou pro Jardim Ângela E falou Eu vou cuidar De você E aí ela falou É por isso Que eu tô aqui Eu não vou ficar Hospedada na casa De uma pessoa Que eu nem conheço Tá se propondo A cuidar de mim Sem levar Uma cesta básica Nem nada Tô sem trabalho Eu não vou conseguir Trabalhar Período de tratamento Vai ser longo Falei Não A gente vai te dar Cesta básica Sim Mas eu Economizei Uma graninha aqui Você quer Mil e quinhentos reais E ela Batia na mesa O que eu preciso fazer Só me dá Um número Da sua conta E aí eu passei Esse dinheiro Pra ela E ela falava Ai, não tô acreditando Não tô acreditando E aí ela falou Sim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro Eu vou comprar Uma máquina de costura E todas as vezes A primeira leva de roupas Eu vou doar E aí na pandemia Ela não entra em contato Comigo Com uma banquinha Voltou pra Bahia Já tá curada Tem uma banquinha de roupas Que ela mesma Confecciona E a cada leva Ela doa Pra alguma pessoa Em estado De vulnerabilidade social E como é bom A gente na vida Tem sempre as pessoas Que nos estendem a mão Às vezes conhecidas Da família Às vezes desconhecidas E tem até uma passagem Na minha palestra Que eu falo sobre isso Que as graças de Deus Vem pra gente Sempre pelas mãos de alguém Ele não manda pelo correio Ele manda pelas mãos de alguém E a gente tem que ter A humildade De aceitar E reconhecer Esse merecimento Esse pertencimento A essas bênçãos Lindo Talita Tira a gente dessa emoção E bota em outra Em outra Em outra Porque eu quero te ouvir Podemos? O que nós vamos cantar agora? Meu guri Falando dessa coisa Da questão da periferia Da vida Grande Elsa Soares Elsa Soares Beste Carvalho Mulheres de referências Lindas desse país Quando seu moço Nasceu meu rebento Não era o momento De ele rebentar Já foi nascendo Com cara de fome Eu não tinha nem nome Pra lhe dar Como fui levando Não sei explicar Fui assim levando Ele a me levar E na sua meninice Um dia ele me disse Que chegava lá Olha aí 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 Veloz no batente Traz sempre um presente Pra me encabular Tanta corrente de ouro Seu moço que acha Pescoço pra enviar Me trouxe uma bolsa Já com tudo dentro Chave, caderneta Terço pra orar Um lenço e uma penca De documentos Pra finalmente eu me identificar Eba, sabadão Obrigada pelo carinho da sua companhia Da sua audiência Que delícia ter você aí do outro lado Todo sábado, 19h30 Nós estamos juntos aqui na TV Aparecida Com temas reflexivos, moda, beleza Aqui entra tudo, gente Música boa, convidados especiais Formadores de opinião de todas as áreas E hoje nós estamos fazendo um programa especial O Dia Internacional das Mulheres Mostrando o quão poderosas Importantes, sensíveis Amorosas E que merecem muito respeito Elas são, né Nós trouxemos aqui histórias de vida Histórias inspiradoras A minha próxima convidada agora Ela entra por Skype É considerada pela revista Forbes Uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil É uma das vozes mais atuantes Deste tema Com mais de 20 anos de trabalhos Dedicados à defesa dos direitos da mulher Realizou inúmeros projetos Voltados ao empoderamento feminino Prevenção e combate A violência contra a mulher Eu quero convidar a doutora Gabriela Mansur Para participar com a gente Boa noite, doutora Gabriela Como vai? Boa noite, Amanda Todas as convidadas que estão presentes Todas as pessoas que estão nos ouvindo E nos assistindo Muito obrigada pelo convite Eu vou muito bem E vocês como estão Parabéns por essa iniciativa Para poder dar cada vez mais voz E fazer com que também as mulheres Escutem a nossa voz É isso mesmo Doutora Gabriela Por que em diversos casos De violência doméstica A mulher procura ajuda De um parente De um amigo Sem prestar queixo A polícia Qual é o medo dessa mulher? O principal fator Como você bem disse, Amanda É o medo É o medo de ser Muitas vezes Culpabilizada pela violência É o medo do julgamento social Bem como da família Dos amigos Do trabalho Das colegas É muitas vezes também O medo De ser penalizada De alguma forma Com a perda da guarda Dos filhos Ou com a diminuição Do seu padrão de vida Muitas delas ainda Dependem economicamente Dos seus parceiros E se elas tomarem Uma providência Com uma denúncia De violência Provavelmente elas vão ter Que se separar Se divorciar E quem vai fazer A manutenção desse lar Então elas acabam Ficando com esse medo Esse receio De terem que voltar Ao relacionamento Depois de terem feito Uma denúncia E essa violência Acabar se intensificando Então esses são Os principais fatores O medo de não ser Acolhida na delegacia Também acontece O medo de ser Culpada Pela violência Tanto pelo próprio Sistema de justiça E de segurança pública Como pela própria sociedade E também o medo Dessa mudança de vida De perder guarda De filhos E de diminuição Do seu padrão econômico Muitas vezes A falta De qualquer tipo De A falta financeira Para a sua subsistência Dos seus filhos Então esse é o maior medo Da mulher E o medo de morrer Porque ela tem medo também Se ela denuncia E nada acontece Ele vai ficar com raiva E vai acabar Indo atrás dela Para acabar Cometendo o crime Quanto a gente pode confiar Enquanto mulher Na medida protetiva? Bom, eu sou fã Na medida protetiva Amanda Porque as notícias Que aparecem São as notícias Dos casos Que não deram certo De que a mulher A mulher tinha Uma medida protetiva Na mão E mesmo assim Ela foi agredida Ela foi assassinada A medida não vale nada Não acreditem nisso A medida protetiva É sim um escudo De proteção Para a mulher Muitos dos casos Que eu atuei Enquanto promotora De justiça O homem Não descumpriu A medida protetiva E aquela violência Parou E aquela mulher Pôde deixar De ser refém Daquela situação De violência E ter a sua própria liberdade Os homens Eles acabam Tendo medo Da medida protetiva Porque eles sabem Que a consequência Do descumprimento Da protetiva É a prisão É cadeia E eles evitam Descumprir Essa medida protetiva Agora é óbvio Que nós precisamos Ter um melhor Aparelhamento Do sistema De segurança Pública E do sistema De justiça Com uma maior Rapidez Na intimação Do homem Ou seja Falar para ele Olha Contra você Tem uma decisão Judicial Que te impede De se aproximar Da vítima De manter contato Com ela Por qualquer meio E também Determina o seu Afastamento do lar E nós precisamos Do sistema De segurança Pública Para fazer o que Amanda A fiscalização Dessas medidas Protetivas Se ele descumprir Imediatamente A polícia Tem que ser avisada Para efetuar A prisão Em flagrante E evitar Que ele cometa Um crime mais grave Então nós devemos Sim acreditar Nas medidas Protetivas Elas salvam Mulheres Se bem aplicadas E bem articuladas Letícia Nós temos uma advogada Aqui No programa Com a gente No estúdio Nós estávamos comentando Sobre o receio Da mulher Em ir à delegacia Fazer a denúncia A partir de uma Agressão em casa Primeiro porque Ela acha que tem Que contratar Um advogado E que vai gastar dinheiro E que talvez não tenha Condições financeiras Para isso E não é bem assim Que funciona Para relacionar A Maria da Penha Por exemplo Quero cumprimentar A Letícia Minha colega De profissão E também elogiá-la Por ter escolhido Essa área Dos direitos Das mulheres Eu vejo que nós Precisamos nos unir Cada vez mais Porque existe Uma carência De profissionais Especializados Em direitos Das mulheres Hoje em dia No Brasil Mas eu vejo também Um grande grupo De mulheres Que estão se dedicando A isso Então quero me unir A esse grupo De vocês Agora como advogada Antes como promotora De justiça Eu concordo Com a Letícia Muitas mulheres Que salvar aquela mulher Depois se ela voltar No relacionamento Paciência Continua a sua vida Ela continua com a dela Mas naquele momento Ela precisa do seu depoimento E também tem essa questão Da advogada Que ela precisa de uma advogada Eu sempre acho Que deve sim Ir acompanhada De uma pessoa Não necessariamente De uma advogada Seria o melhor caminho Até porque a lei Maria da Penha Prevê a necessidade De que a mulher E o direito da mulher Ser acompanhada Por uma advogada Mas ela pode também Ser acompanhada Por qualquer outra pessoa De uma rede de acolhimento Por exemplo Porém Amanda e Letícia Hoje nós sabemos Que existem outros caminhos Para as mulheres Fazerem as denúncias Se não aquele De ter que comparecer À delegacia Durante a pandemia Nós criamos o projeto Justiceiras Porque eu via Uma diminuição Das denúncias Que chegavam para mim Enquanto promotora de justiça E eu pensei Ué Se as mulheres Estão sofrendo mais violência Dentro de casa Durante a pandemia E estou recebendo Menos processos Alguma coisa está acontecendo E como era esse vácuo? As mulheres não iam Saírem de casa Para ir até a delegacia Denunciando a violência Daquele agressor Que estava convivendo Com ela do próprio lar Ou até uma violência Contra o próprio filho Dentro do lar E nós abrimos Então o primeiro Canal de denúncias Online do Brasil Para que essas mulheres Pudessem fazer as denúncias Por WhatsApp E aí nós Pegamos um celular Uma coisa despretensiosa Pegamos um celular Colocamos um Número de WhatsApp E falamos Fui para o Instagram E falei Mulheres Se você está sofrendo Qualquer tipo de violência Manda uma mensagem Para esse número 99-639-1212 Nós iremos atender O seu pedido A sua denúncia E te dar todo o acolhimento E encaminhar o seu caso Para a delegacia de polícia Bom Amanda Em uma semana Nós tínhamos 100 denúncias Em um mês Nós tínhamos Mil denúncias Em um ano Nós tínhamos Oito mil denúncias E hoje Depois de três anos De projetos Justiceiras Nós já atendemos 15 mil mulheres Em todo o Brasil E em 27 países do mundo Atendendo todas elas Por uma psicóloga Uma advogada Uma assistente social Uma mulher Que é a melhor amiga Que é da rede de acolhimento E também Encaminhamos todos esses casos Para as autoridades competentes Quem atende Essas mulheres Que é o grande gargalo Da lei Maria da Penha A falta de investimento Na rede de acolhimento Nós precisamos ter Mulheres para atender E eu também não tinha Essa equipe O que eu fiz? Fui no mesmo celular No mesmo Instagram E falei Mulheres Se vocês quiserem Ajudar uma outra mulher Se inscrevam No projeto Justiceiras Como Voluntárias Justiceiras Depois de uma semana Nós tínhamos Mil mulheres inscritas E hoje Depois de três anos De projeto Nós já temos 16 mil Voluntárias Justiceiras Inscritas Para atender Uma mulher Que sofre violência Entre advogadas Assistentes sociais Psicólogas E aquela melhor amiga Que vai te dar a mão Na hora que você Mais precisa É isso mesmo Que maravilha Está certíssima Parabéns 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 Muito legal Tem que abrir esses caminhos Para as mulheres Exatamente Para que não tenha Só que ir na delegacia De polícia Então hoje nós temos O projeto Justiceiras Nós temos também O Instituto Maria da Penha Que também atende Temos mais um aplicativo Que é o Mecha a Colher Nós temos a Ouvidoria Das Mulheres Também foi um projeto Que eu idealizei No Ministério Público E se expandiu Para todo o Brasil Então tem a Ouvidoria Da Mulher No Ministério Público De todo o Brasil Tem a Ouvidoria Da Mulher Nos tribunais de justiça No STJ No STTF No Superior Tribunal Eleitoral Até nos tribunais militares Para atender Não só A violência sofrida Pelas servidoras Pelas autoridades Que compõem esses órgãos Como também Pelas mulheres De todo o Brasil E tem o Disque 180 Que é o canal oficial Do governo federal Para atender Essas mulheres Em situação de violência Então não é só a delegacia Existem outros caminhos Também que essa mulher Pode buscar ajuda Escuta A mulher acabou De sofrer violência doméstica Ela foi à delegacia Ela tem onde ficar Ela tem onde dormir Aquela noite Aquela semana Onde ficar Aqueles próximos dias Se ela não acha Acolhimento de nenhum parente Nenhum amigo por perto Esse é um grande problema Também Amanda Nós temos os abrigos Tem inclusive Alguns abrigos Que são sigilosos Para acolher essa mulher Exatamente no momento Em que ela faz a denúncia Porém Eu tenho uma visão Diferente Quem cometeu a violência Foi esse homem E a mulher Denunciou E está em situação de risco Então Qual é o ideal? O ideal é que a polícia Vai até lá E retire ele de casa E essa mulher Volte para o seu lar Com seus filhos Com seus bens pessoais Sem sofrer uma dupla violência Que é a violência De ter sido agredida E a violência De ter que ficar Fora do seu convívio Familiar, pessoal Dentro de um abrigo Onde ela não vai ter Contato com mais ninguém É ele que tem que sofrer Essa reprimenda É ele que tem que sofrer Esse sacrifício Porque quem cometeu Um crime contra a mulher Foi ele Porém não é a realidade Em muitos casos E nós precisamos De mais acolhimento Para essas mulheres Nas casas das mulheres brasileiras Que existem Não em todos os estados Do Brasil Infelizmente Mas em alguns Existe um dormitório Provisório Em que essa mulher Pode ficar Um ou dois dias Até que ela encontre Um outro lugar Para ela ficar Porém Repito Quem tem que sair De casa Quando agride Uma mulher Quem tem que ficar Afastado Desse ambiente É o homem E não a mulher Em prejuízo Dela Dos filhos E de toda a família Perfeita colocação Perfeita colocação Doutora Gabriela Quero te agradecer Nós estamos te esperando Um dia ao vivo Aqui no programa No nosso estúdio Muito obrigada Pelo seu tempo Pelas suas informações E parabéns Pelo trabalho Que brilhantemente Você desenvolve Para nós Eu que agradeço Eu agradeço também Viu A Letícia Talita A grande Fernanda Venturini E você Amanda Que tem dado voz A essas mulheres E como mulher Representa muito bem Cada uma de nós Muito obrigada Minha querida Outro para você Boa noite Viu Um beijo para você Muito obrigada Talitinha Meu amor Olha Eu quero dizer Que foi uma honra Te receber aqui Viu Parabéns pelo teu trabalho Me diga aí O que tem para esse ano Quais são os projetos Gente Esse ano Rodando o Brasil Tem um novo Gente a Talitinha Só para fazer um Que eu não fiz no começo Ela ganhou Raul Gil em 2009 Que mais de reality Que você passou de música De Voice 2012 Maquina da Fama Astros Qual o seu talento Coisa linda Jurido Canta comigo Nossa muita coisa Abertura do Dance em Brasil O Fê Ela podia ser jurada Do nosso aqui Do nosso Revelações Estou aqui Vai ser lindo Quais são os seus projetos Aqui para esse ano Meus projetos Esse ano A gente está circulando Com o Sou Que sou inclusive Gente dia 7 de março Teatro Claro Rio Gente no Rio de Janeiro Estou com o show Sou que sou Então corre Adquire seu ingresso Gente que é muito importante Essa semana Aproveite Aproveita gente Maravilhoso É sobre a música Sou brasileira De um jeito meu De ser gente Com as nossas releituras Interpretativas Estou rodando ainda Com o tributo Whitney Forever Todos esses shows Vocês podem entrar Em contato Pelo telefone 21 9 8 7 16 0575 E chamar a gente Para poder fazer festas Aniversário Casamento Gente já fiz até velório E está tudo bem Porque Né gente A pessoa que partiu Também cantava gente E quem canta Seus males espanta E ela é a Whitney Houston Brasileira Que é oficial Ela faz o espetáculo Whitney Houston Forever E que eu quero Ter o prazer De assistir um dia Quero muito Com certeza Assim que a gente Marcar a próxima data Contatos todos na tela Para vocês Obrigada mais uma vez Pela sua participação E a gente vai encerrar Com esse tributo Pelo amor de Deus Como não Beijo para todos vocês Boa semana Obrigada pela companhia Obrigada Obrigada Helder Obrigada convidados Que vocês tenham Uma semana linda Até sábado que vem I believe that Children are a future Teach them well And let them lead the way Show them all the beauty They possess inside Give them a sense Of pride To make it easier Where the children's laughter Reminds how it used to be Everybody's searching for a hero People leave someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned it to depend on me I decided long ago Never to walk in anyone's shadows If I fail If I fail If I succeed And if I live as I believe No matter what they take from me They can take away my dignity Because the greatest love of all is happening to me I found the greatest love of all inside of me The greatest love of all Learning to love yourself It is the greatest, greatest love of all And if I chance the spatial place that you've been dreaming of Needs us to belong Loveless by the astral In love 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 In love